Meu Senhor e meu Deus, quero infirmemente que estás aqui, que me vejas, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Não sei se gostas de ler de romances ou ouvir um bom filme, e às vezes há filmes que são realmente bons, ou histórias realmente entretidas, cheias de interesse, histórias intrincadas, e que gostamos de se abriar, como por assim dizer que gostamos de estar a ler aquele livro, mas lê-lo devagar, ansiosos para que chegue a cena seguinte, mas ao mesmo tempo desfrutando imenso daquilo que estamos a ler. O mesmo acontece com o filme. Não sei se acontece, se cede a mesma coisa contigo, mas este tempo de Natal é realmente extraordinário. Eu gosto imenso de meditar o mistério do nascimento de Jesus, destes primeiros tempos da vida de Nosso Senhor. Ainda há poucos dias, no dia 25 de dezembro, celebrávamos o Natal, o nascimento de Jesus, Nossa Senhora e São José chegarem a Belém, ninguém lhes abria a porta, tiveram que ter o filho, uma manjedoura, a vaca, o boi, os anjos, depois os pastores, a estrela dos magos, os magos, aqueles reis misteriosos a caminho de Belém, para ver o Salvador. Foi isso que celebrámos na semana passada, a festa de Epifania. Epifania significa também o mistério da manifestação de Jesus como Salvador de todos os povos. E agora, hoje, domingo, temos a festa do Batismo do Senhor e acabou-se o tempo do Natal. Jesus foi batizado com 30 anos, mais ou menos, e o Batismo de Jesus corresponde ao início da sua vida pública. Há como que um salto da infância de Jesus, daqueles primeiros tempos, em que Jesus é tão pequenino, a liturgia da Igreja salta para os 30 anos. E podia acontecer que, se entizes, eu não sei, aqui estamos a falar com o Nosso Senhor, ou Jesus, mas porquê? Eu estava interessado em saber como é que foi a tua vida em Nazaré, aliás, depois, mais à frente, iremos ver isto, os evangelistas vão-nos falar, mas muito pouco, poucas coisas sabemos da vida de infância, da adolescência de Jesus. Mas os padres da Igreja, ou seja, aqueles grandes santos da Igreja, grandes escritores, antigos também, dos primeiros tempos do Cristianismo, entenderam sempre esse silêncio sobre os anos de vida de Jesus, da sua infância, da sua juventude, até aos 30 anos, como anos, por um lado, de vida oculta, sim, mas, como dizia São José Maria Escrivá, anos com muita luz, porque também podemos ver que Jesus, também, com essa idade, naquilo que fazia Nazaré, na sua oficina, com Maria, com José, aí também nos estava a redimir. E, assim, também aprendemos, foi São José Maria, também, que nos ensinou isto, e hoje, até, é o aniversário, hoje faz anos, que nasceu São José Maria Escrivá, no dia 9 de janeiro de 1902, pois São José Maria considerava esses anos, devido ao culto de Jesus, com anos, também, de muita luz, porque ensinam aos cristãos o valor da vida escondida. Nós, habitualmente, também não vamos nas... nós não nascemos numa gruta, não vieram reis para nos adorar, nem sequer depois do nosso batismo começámos a fazer milagres, como aconteceu com Jesus ao fazer pregações. A nossa vida é uma vida normal, se calhar não dava por livro nenhum, mas essa vida normal, de trabalho, de escola, universidade, de casa, da vida familiar, essa pode e deve ser uma vida de santidade, é o lugar do nosso encontro com Deus. Mas, mesmo assim, podemos pensar, que pena, eu gostava de conhecer melhor a vida de Jesus. Eu gostava de conhecer mais aquelas histórias, o que é que terá feito Jesus enquanto criança, como é que Jesus aprendeu a ler e com quem. Hoje, a liturgia dá um salto e passa imediatamente para as margens do Jordão. São João Batista começou a ser conhecido, já era uma personagem mais ou menos conhecida, vestia-se com peles de cabelo, alimentava-se de bela silvestre, era assim uma pessoa um bocado exótica, podemos dizer assim, e o povo estava na expectativa, todos pensavam nos seus corações, mas se não seria João Batista? Não seria João Batista o Messias? Será que é este? É este, aquele que foi anunciado este sempre como o nosso Salvador? Mas João, diz o Evangelho, tomou a palavra e disse-lhes, e eu batizo-os em água, mas vais chegar a quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele batizava-os-á com o Espírito Santo e com o fogo. Está a apontar para Jesus. Vieram de João Batista também os primeiros discípulos de Jesus, foi João Batista que indicou que seguisse em Nosso Senhor. E estando João a batizar as margens do Jordão, aparece na fila, na fila daquelas multidões que se aproximavam daquele profeta, grande profeta João, Jesus, que se, não precisando de se batizar, como é evidente, porque Jesus é o Santo, o Santo dos Santos, Jesus era Deus, Jesus, como dizia São Paulo na Carta aos Coríntios, aquele que não havia conhecido o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aproxima-se de João Batista e é batizado também. E ele o entende muito bem. Como é que é possível? Tu é que me devias batizar? Eu é que te batizo? Mas Jesus diz, deixa-te estar, importa que seja assim. Também para ser exemplo, é nós que precisamos nos batizar, que devemos ser batizados. Pensemos, esta festa pode ajudar-nos a pensar no nosso batismo. Também um dia fomos batizados e o batismo, como o Papa Francisco diz tantas vezes, não é um acontecimento do passado, deve ser um acontecimento do presente. Eu não fui batizado. Eu sou batizado. Sou batizado. E, portanto, com a minha vida, devo honrar a vida do meu Pai. Pelo batismo diz, o Catecismo da Igreja Católica, a Santíssima Trindade como que toma posse de nós. Confere-nos a graça santificante. O batismo purifica-nos os pecados, como faz-nos também uma nova criatura, filhos adotivos de ateus, tornando-nos participantes da natureza divina, membros de Cristo, coerdeiros com Ele do céu, templos do Espírito Santo. diz o ponto 1265. Que maravilha sermos batizados. Senhor, obrigado por ser batizado. Obrigado por pertencer a Ti, como que dentro de nós, dentro de nós, está a Santíssima Trindade. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No batismo de Jesus, lemos do Evangelho, Nossa Senhora aproxima-se, João Batista, e quando Jesus foi batizado, enquanto orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz que diz, Tu és o meu Filho, muito amado. Em ti pus toda a minha complacência. Está Jesus, está aquela voz, que é o Pai, e está o Espírito Santo que desce sobre ele em forma de pomba. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um cristão, no dia de seu batismo, também é assinalado com o sinal da cruz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E é assim que somos batizados. Jesus, quando subiu aos céus na ascensão, também diz aos discípulos, Ide, ide por todo o mundo. Ide, e depois fazei discípulos de todas as nações, batizais em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei. Somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se a festa dos Reis Magos é chamada Epifania, também o batismo de Jesus pode ter o nome da Epifania, da manifestação de quê? Da manifestação da Santíssima Trindade. Que Deus é um só, mas são três as pessoas. Ali estava Jesus, que era Deus. ouviu-se a voz do Pai, Deus Pai, e o Espírito Santo desce sobre ele para um ungí-lo, a terceira pessoa da Santíssima Eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São José Maria algumas vezes dizia-nos que podia ajudar-nos na nossa oração dirigir-nos a Deus no seu todo, por assim dizer, mas também nos podíamos dirigir a Deus, a Deus Pai, como Criador do céu e da terra. É Deus Filho o Redentor a Jesus Cristo, que é o caminho para o Pai, a conhecermos melhor a vida de Jesus e através da tua vida, Jesus, conhecermos melhor a Deus, conhecermos o caminho do céu. E dirigir-nos também ao Espírito Santo, que é o nosso Santificador. Vem, Espírito Santo, podemos dizer tantas vezes, vem à minha vida, transforma-me. Purifica-me, purifica-me, ilumina-me, dá-me a tua luz para ver a vontade de Deus. Pois é assim, no nosso batismo também passamos a ter essa relação dentro de nós que está a Santíssima Trindade. É Deus que vive em nós, se não o expulsarmos pelo pecado. E como batizados que somos, pois como disse antes, não ao acontecimento do passado, mas do presente, procuremos viver assim como filhos de Deus, filhos de Deus, amigos de Jesus, amigos de Jesus, ver como quem tem Deus dentro de si próprio e, portanto, portar-se de acordo com essa grande dignidade de filhos de Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora que é, ela que é, nós dizemos tantas vezes, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo, ela lhe pedimos que nos ajude a vivermos de acordo com essa grande condição, esse grande presente que recebemos de Deus de sermos batizados. dê-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-lhe ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.